Bem-vindo. Começa agora o Destaque ONU News, diretamente da sede da Nações Unidas aqui em Nova Iorque. Sou Eleutério Guevane. Neste programa, a Unicef quer US$ 3 milhões para ajudar crianças congolesas regressadas de Angola. Portugal deve aumentar tropas de paz na República Centro-Africana e o presidente da Assembleia Geral chega a Nova Iorque após primeira visita à Europa. Começamos com o pedido do Fundo da Nações Unidas para a Infância e Unicef para ajudar 80 mil crianças da República Democrática de Congo regressadas de Angola. São necessários US$ 3 milhões para oferecer auxílio humanitário a estes menores de idade nas próximas semanas. A longo prazo, o valor pode aumentar pelo dobro. Acompanhe a reportagem de Alexandre Soares. A agência da ONU diz que pelo menos 80 mil meninos e meninas voltaram ao seu país nas últimas semanas. Segundo a ONU, mais de 300 mil cidadãos congoleses regressaram de Angola desde 1 de outubro. Os parceiros humanitários estão preocupados com esta nova crise em um país que já lida com vários conflitos. O representante do Unicef na RD Congo, Gianfranco Rotigliano, disse que milhares de crianças caminham longas distâncias, expostas a condições climáticas adversas, fome, insegurança e risco de violência. A agência quer instalar água potável, pontos de lavagem das mãos e abrigos de emergência. Outras ações incluem prevenir a malária e gerir casos de subnutrição grave. Da ONU News em Nova Iorque, Alexandre Soares. E em território congolês, o Unicef planeja realizar vacinação preventiva contra o sarampo e criar espaços de aprendizagem para crianças em idade escolar. E na mesma região, mais soldados de Portugal podem reforçar o contingente da missão das Nações Unidas na República Centro-Africana Minusca. O vice-chefe militar da Operação de Paz disse-se que a aprovação das tropas pode ocorrer já em novembro. Marco António Serronha contou à ONU News que a atuação portuguesa é um exemplo de operações que se pretendem de países que contribuem com forças no país africano. Vamos ver? A força, enfim, no acordo que está a ser estabelecido com o Quartel-General da ONU em Nova Iorque, vai ser reforçada com algumas capacidades adicionais, nomeadamente no âmbito da proteção e na sua capacidade de apoio à decisão dentro da própria força, portanto com o reforço do seu Estado-Maior. Portanto, é isso que se espera no próximo futuro com a força portuguesa. Vai ser incrementada com mais cerca de 28 militares que iam chegar, enfim, esperemos durante o mês de novembro depois de ser autorizada por Nova Iorque este incremento da força. E Portugal vai continuar a estar presente aqui na República Centro-Africana, seja com a sua força de intervenção, seja com os seus militares que estão colocados essencialmente em algumas posições de staff aqui dentro da Minusca. Mas Portugal com certeza, pelo menos em 2019, vai continuar a dar o seu contributo para esta importantíssima missão da ONU em termos de peacekeeping, em termos de operações de pares, que é a Minusca. O vice-chefe militar da Minusca que deixou o território centro-africano para Nova Iorque contou que a principal limitação das forças portuguesas naquele país tem sido o mau estado das estradas. E em Nova Iorque chega também a presidente da Assembleia Geral após a primeira viagem à Europa desde que assumiu o cargo em setembro. Maria Fernanda Spinoza esteve em Genebra e no Vaticano. Vamos acompanhar as imagens da Vaticano Mídia. A presidente da Assembleia Geral, Maria Fernanda Spinoza, encontrou-se esta segunda-feira com o Papa Francisco, na cidade do Vaticano. Os temas que marcaram o encontro incluem imigração, refugiados, trabalho decente, mudanças climáticas, jovens e papel das mulheres na sociedade. Em nota, Fernanda Spinoza disse que também foram discutidos os efeitos da poluição plástica. A presidente da Assembleia Geral reiterou que a defesa do multilateralismo é a única forma verdadeiramente eficaz de abordar os problemas e as necessidades da humanidade. Spinoza disse que também reconheceu a liderança espiritual do chefe da Igreja Católica como figura que defende a humanidade e pede que soluções globais sejam encontradas para problemas globais. Da ONU News em Nova Iorque, Ana Paula Loureiro. Spinoza reafirmou o compromisso de priorizar direitos dos povos indígenas e promover o trabalho decente, com ênfase nos jovens e nas pessoas com deficiência. E você pode saber mais sobre esta e outras notícias na nossa página na internet. Hoje damos destaque à primeira conferência da OMS sobre combate à poluição do ar. Na nossa página do YouTube, acompanhe ao vivo o Jornal da ONU no rádio que é apresentado por António Ferrari. Ficamos por aqui com o Destaque ONU News. Um abraço a todos os que nos acompanham em Genebra e na cidade de Porto Príncipe, no Haiti. Até a próxima!